Este vídeo é enviado a vocês por G2A.com E boas pessoal, do que é que eu não é que estamos em mais um vídeo Para mais um grande mapa de workshop, o chamado Paintball Map É verdade, não se esqueçam de procurar no workshop um mapa chamado Paintball Map Basicamente é Paintball no SESCAL Como já devem ter reparado, não estão aí as meia parecem bacas Conojo que hoje para gravar um grande videozinho, temos os nossos amigos O Shidder, o Ben e o Majore Isto é mais tipo aquelas tartarugas É grande e grosso Ai é grande e grosso, ai a sério amigo Olha isso outra vez, pessoal se vocês já repararam basicamente nós começámos Ei não metiste aqui MP Oh que safoda Se vocês já repararam, nós começámos com 5 de vida Por isso é que é Paintball no SESCAL Faz sentido, eu acho BALAS PESADAS Estava alagado tipo 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 pesadas Matei com a granada Matou a canção What the fuck pois foi What the hell Os gays tem pouca vida Pessoal isto basicamente vocês começam com 5 de vida É mesmo assim começar com 5 de vida Se é Paintball no SESCAL É normal que se tivesse sem de vida não era Paintball Não é por isso Porque nunca jogou Paintball No Paintball vocês basicamente Recebendo uma balita perdem Não importa onde for Simplesmente foram atingidos perdem Aí está a certeza de dominar a casa Domina a casa Puto base Isto é a tua cara Estragada Olha nos a jogar parece marmelada Ele tem um pino do treino cheater Pois tenho O artes é normal que eu tenho um pino do treino Pelo menos é caríssimo agora Olha morri Comprou o collection Mas não sabia que se morria logo que a grande Apesar de teres que levar com as duas Morrestes com a smoke Sim mas eu fui encontrar a smoke mesmo Eu tipo eu vi a smoke a vir E não me desvia porque pensava que não morria logo com ela Ah oxe Olha a bolinha Apesar de teres que levar com duas Não eu acho que lá mas como a smoke morre logo Sim morre Eu testei agora Eu vi a smoke a vir eu O Ben a fazer um field test O Ben a fazer um field test Ben field test Ben field test Comprei já Ben field test feito Ben field test feito E aí que isto Olha André isto é bué WTF É que está mal estado Porquê que vocês não tentam plantar a bomba WTF E aí mano o que é É que isto que me dá zão de vida é uma bala mais louco o caralho Ah eu fui furado Foda-se Isto é mesmo aquelas merdas de matar gajos de Açor É por isso que eu nem jogo da capa Se for para jogar da capa é uma tristeza Ai 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 2 contra 2 2 contra 2 Quem será que ganha Daniela Chico ATM Pode ser a Waste do Ar Não é que o Chico Chico e ATM contra a Ard Está tudo a sor Está tudo a sor Está tudo a sor amigo E aí é no boneco ao filho Por isso é que mais bala de jogar da MP7 Ele está a sor Ele está a sor Mata-o Como será que está a sor Ele está a 5 de vida Bora mata-o Vou e o Smoke E aí caro E aí o gaj dude fuck Wtf Ai está aniu E aí Foi isso não foi o que ele deu Não foi nada Mantou 4 Mantou 4 Mantou 3 Se calhar ele só mantou 1 O outro se calhar escurrou da pedra Vou mandar já Smoke para ali E para ali Pode ser que as arremia alguém AIM! 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 QUE BALA MANO! WHAT THE FUCK! Vem morrer de um filho! Mano eu malo por esse morro! WHAT THE FUCK! GRANDA BALA! GRANDA BALA! GRANDA BALA DO ATEM! Mano mete MP RUNTIME 1 e esta merda não fica porquê? 1.00 Tens pro RUNTIME DEFUSE 1 WHAT THE FUCK? QUEM É QUE VARES pro DEFUSE, AMIGO? 3.2 3.5 3.3 4.0 SEÁ INLEMU 5.12 6.13 6.13 SEÁ Lí 3.16 1.16 2.21 2.16 Tá, a seguir vai mudar, a seguir vai mudar Estava a espirrar amigo, num bala Olha as balas mano, olha as balas Olha as balas mano, olha as balas Não saltes oh puto E aí estou a 4 Como é que eu fiquei a 4, what the fuck Quem é que fica a 4 nesta merda Mano eu fiquei a 4 mano, estás queres ficar a 4 major Sim sim Quer dizer, não sei porque nunca fiquei Arrebentou-me uma decoy ao lado Ó Beno, tu és bom É o teu objetivo Arrebentou-me uma decoy ao lado mano What the fuck Já está a 1 minuto ronda, está a 1 minuto ronda Que é para o pessoal não dar nem cunar muito agora Eles sabem agora tem que se mandar, só perdem os terroristas Arrebentou-me uma decoy Arrebentou-me uma decoy Arrebentou-me uma decoy Aquele momento em que eu gostava Dredd, furaste-me o meu major What the fuck bro Viste tipo, fomos disparar para as paredes A Zonite a morrer de nada Surprase Beato, sou o Cablet Sou o Cablet Não, cheater, gostei-se de uma K, para dar aí um FG12 Ninguém quer saber ao cheater Cheater contra Ben Ben Massa Frita Será que vai cozer aí uma verdurita Ai, mas não, o Ben tem skin-nos para as armas Olha aí, curto Isso, cheater, ele estava a soro, vem Está a soro, oh Ben Está a soro É caralho, disse que ele estava a soro Uma bala mataste, estava a soro, gajo Hashtag Massa Frita E me beija forturas Tristezo, caralho A gente é um clã, pera Cheater, porquê que tu não falas amigo Estou calado Sheets Ela é uma fantasia Ela é uma fantasia Ele está pronto Provide-se em cima Descobre-se Ai a caralho Ela tem 1 mp7 caralho, sempre pode chegar a correr e disparar Gosto Uma piada, eu acerto bem e não o mato Dá duas pesadas, agarra-te Segura-te Não, não. O que é isto? Tem que pôr menos rondas. MP max rounds pela 30 só. Assim é a primeira equipa a chegar aos 16 ganha, basicamente. A cena da netz. Ai, desliga-me, não vais abaixo. Não vais conseguir entrar outra vez. Estava faltando a tentar. Desculpa, amigo. Eu acho que estás a ser um bocado. O ban é um bocado, puta. Um amigo já foi. Apareceram dois do nada. Pesadas. Sentia, amigo. Nas nádegas, recente. Caralho. Seria Knight? Então, Knight vai com o MP7. Pref, fire, bia. O cablete. O cablete, nigga. Dinaros. Não é talvez. Blit. Correr do MP7, blit. O cablete. O cablete. O cablete. Deixa-me só dizer que estou a gravar. Espera aí. Não sei quem é, deixa-me só dizer que estou a gravar. Não sei quem é, deixa-me só dizer que estou a gravar. Não vai ler outra vez. Aconteceram os 5000 pingos. 5000, amigo. Estás só com 300 pingos. Ai, 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 ai. Tu com 300 pingos estás a matar, amigo? Mano, há um gajo, há um gajo. Ah, não é mesmo o Ben. O Ben com 300 pingos está a matar, boy. Nem primeiro. O Ben tem tantos hashtags, com kills. 15? Sim. Eu só tenho uma hashtag, a PADS. Já passei o clã. Nós somos um clã, não sei que são patos. Somos todos os knights. Somos todos os knights. Já está fixa, já está resolvido, amiguinho. Acho que sim. Ah, eu já estou a disparar a buei. Ah pá, oh, mano. Eu sem querer saltei. Pre-fire, man. Pre-fire, blit. Pre-fire, blit. Pre-fire, blit. Pre-fire, blit. Tu, tipo, estás na boa, tipo, a andar. A andar, a disparar, tipo, a MP7 é síndra. Para quem acho que eu estou a de MP7? Vocês estão a me dar capas e um bocados vezes estúpidos com o MP7. É a melhor arma daqui, caralho. Eu estou a de MP7. Estão a me dar capas e disparar como nada se fosse? Estão, mano. Esta merda a disparar. Não tenho recorde nenhum esta merda. Olhem-me para isto. Estou a correr, oh major, curto. Agora a recar... Estava a recargar, amigo. Assim não me vale, mano. O chuteiro nem fala. Temo de ele a estar um pato é que ele nem fala. Parece que o contra era ontem a jogar. Não, mas já com sono. O hashtag... Paga... É, o chuteiro. Para pontar para a cabeça, amigo. Foda, o se esboe é bom, amigo. O chuteiro nem fala. Ele está a... Já-te mais a sentir a azia vindo do Odibelas, aqui. Ai, ai, o chuteiro... Não, eu também sou do Odibelas e não estás a sentir a azia. É só que está. O chuteiro não está a falar, por isso é normal, né? Mas isso é porque já está mudo. E não se apercebeu ainda. Ai, ai, ai. Provavelmente. Pensei que me passou uma dicoima para o pescoço. O chuteiro não fala. Ele está a matar, por exemplo. O chuteiro não fala. Ele está a matar, por exemplo. Ou seja... Parece que não está a matar. Mas ainda não se veja. Mas não fala-te mesmo. Mas não fala-te mesmo. Está bom, mano. Mas o acesso não entra. Tá bom, mano. O acesso não entra. Estava a responder a um comentário. Tá bom, mano. Eu respondi-te a morte. Bom, bai. Trauas. Como é que foi? Easy. Boa, mano. Da... Daqui um bocado a meu acesso já entra. Estou só tendo que esperar um bocado Podes falar amigo Mas vocês ganham isso sem mim? Tá bom Tá bom Olha, um ganho a correr mano Só MP7 fordão aí numa frente Ah não fui eu mas MP7 style Nemesis Oh só faltam 4 segundos para eles Assim não dá Ele diz que não dá Não dá, não dá, não dá Mas Jorge diz que não dá Pensava que íamos dar mais luta mas afinal Estão a dar luta, foda Se isto é luta Vou jogar Street Fighter sozinho e o bot joga melhor O meu CS deixou-te funcionar Deixou, deixou, deixou Não, não entra mesmo Nem dá para fechar-se Deixou, deixou, deixou Deixou de funcionar Epa que raiva, caraca Deixou, deixou, deixou Deixou de funcionar Mano isso não está mandando a andar raiva Não é Estou a disparar do MP7 agora Ah Onde é que tu fost mano Mano estamos 4 Acabei de dizer que o meu CS não é Onde é que foste mano? Fui passear Estão a voltar, não te preocupes! E a moção na capa também! Olofmeister! Alvo Meister! Coincidência! E a moção na capa também! E a moção na capa também! Olofmeister! 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 E esta música, gostaram de um bicos! Ahain, posso cantar aqui. A gente só está jogando, sabes? Só um cantava outra vez, posso ter certeza 31 kills, Dred Metade dos gajos da tua equipa É até aos quantos É agora, última ronda E assim não vale Mas onde é que são patos, mano? Ei, que bala pesada que eu levei do fundo do mapa Mano, levei-me um tiroide ali, filho Veja até que ampam agora Curta! Não, não, não Ele não está acampado para andar à volta dos moços Nada, Dred Bem jogado, bem jogado, bem jogado Deixamos os gajos a fazer mais uma ronda Aqui todo... break e break Deixamos os gajos a fazer mais uma ronda, mano Oh, isso assim não dá, vocês Não dá, não dá, não dá Mas já está sempre a dizer que não dá Não dá, não dá Olha para isto, eu não acerto Ele realmente está sem Nightmaster, 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 Nightmaster Nightmaster, Nightmaster, Nightmaster Ei, oh filho, olha o gajo lá do caralhete Vamos, vamos All of Master, All of Master, aí está All of Master Mano, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam como vai baixar umas Paintball Map Passam o canal desses três fegates Está na descrição, está na box, onde quiserem Fiquem bem, abraços todos, despeçam-se aí Tchau, muito fácil, mais uma vez ao cheiro E foi E aí E aí E aí E aí